O jogo da Liga Nacional começou mais cedo, partida às 17h, diante do Esporte Futuro de Toledo, pela 21ª rodada da competição. Querendo manter a posição no top 8, o Pato começou pressionando. Várias chances de gol surgiram para o Pivoton. Neste lance, Duduzinho acertou a trave. O Toledo pouco arriscou na primeira etapa. Quando parecia que o primeiro tempo ficaria sem gol, Tom escapou pela canhota e cruzou para Zé Marques, fazer 1x0 o Pato Futsal. Na volta do intervalo, o Pato deu pressão no ataque. E na insistência do trio Zé Marques, Tom e Neguinho, deu certo. Tom para Neguinho, anotar 2x0 o Pato. Depois, no meio de três marcadores, o garçom do dia, Tom, deu mais uma assistência. Agora, para Zé Marques, o filho do vento, 3x0 o Pato no Lavardão. Neste lance de Mariano em cima de Gustavo, o árbitro marcou pênalti para o Toledo. Gustavo foi para a cobrança, mas Johnny defendeu. Porém, o Toledo conseguiu o gol de honra com Gabriel. Ela desviou em Joy, 3x1 o Pato Futsal. E quando tentava com o goleiro linha, Formiga perdeu a bola para Zé Marques. E de longe, Neguinho fechou o jogo. Pato Futsal 4, Toledo 1. O Toledo segue fora da zona de classificação. Já o Pato em sétimo na tabela, com 36 pontos. A gente sabe que é muito importante a gente vencer aqui dentro de casa. A gente precisa somar a maior quantidade de pontos possíveis nessa primeira fase. A gente está naquele grupo dos oito primeiros colocados. A gente sabe que é importante, pelo menos, os mata-matas a gente tem que trazer as segundas partidas aqui para a gente de Pato Branco. A gente sabe que é muito forte aqui. Ainda o regulamento nos permite, caso uma derrota fora, a gente vencer em casa, jogar pelo empate na prorrogação. Então, a gente está brigando para ficar o quanto mais em cima possível na tabela. Após o jogo, o Pato foi para o baile. Em comemoração aos 14 anos da equipe, um jantar dançante foi organizado no CTG Tarca Nativista. Na entrada, as conquistas da equipe. Do pananaense até a Liga Nacional, homenagens também foram prestadas para quem ajudou a construir a história do futsal na cidade. Desde a época do Grêmio Industrial Pato Brancoense, o Atlético e hoje o Pato Futsal. Homenagens também aos parceiros que faleceram ao longo da história, como Cláudio Petrikoski, Alberto Santin e Nelcio Macello. Ex-atletas, diretores e parceiros também foram homenageados. O elenco atual também ganhou destaque. Uma noite especial para marcar a trajetória do Pato em 14 anos, representando o Pato Branco na modalidade.